Já imaginou um cheque sem custo administrativo? Sem risco de perda ou fraude e ainda com a vantagem de predatar? Vem comigo que eu vou te contar sobre a conta física SD Bank. A conta digital SD Bank para a pessoa física dá a oportunidade de você fugir de toda a burocracia e ainda ter um cheque digital. A conta digital SD Bank, mesmo que seja de um jeito diferente, você consegue predatar o seu cheque online para fazer suas compras. Se livra das filas, tem atendimento 24 horas e ainda não paga mensalidade. Embora ela preste muitos serviços e não cobre por isso, é importante lembrarmos que algumas taxas podem sair caras, como saque nos bancos 24 horas e transferências para outros bancos. A conta digital também te oferece um cartão pré-pago com a bandeira Mastercard. Assim você pode recarregar e utilizar em milhares de estabelecimentos no Brasil. Se você gosta de usar cheque na hora do pagamento, a conta digital SD Bank é uma ótima opção para você. Venha conhecer mais detalhes dessa conta e de outras contas digitais no nosso site da Fórago. Ah, e se tiver qualquer dúvida, mande uma mensagem para a gente, porque nós descomplicamos os bancos.